Lenovo IdeaPad 3 com Ryzen 7 5700U. Então é uma máquina bem bacana, tá? Ela é uma máquina custo-benefício, é uma máquina intermediária ali, mas é bem potente, tá? Bem potente mesmo. Uma máquina, assim, muito legal. Só faltou uma plaquinha dedicada ali, uma plaquinha de vídeo dedicada pra ficar muito top. O processador dela, como eu falei pra vocês, é um Ryzen 7 5700U. Então esse U ali quer dizer que ele economiza energia, tá? Então não é o que dá mais poder ali pra ele, tá? Tem o processador que é a versão que dá mais potência, tá? Esse aqui é mais econômico, mais humilde e tal. Mas é um processador muito potente. O mínimo dele ali, o clock base dele é de 1.8 e o máximo 4.3. Imagina, tem notebooks que a gente mostra aqui que o máximo ali é 1.8. Tem 8 núcleos e 16 threads. O normal que eu mostro pra vocês, o IdeaPad de base, coisa de entrada, ele tem 2 núcleos e 2 threads. Esse aqui tem 8 núcleos e 16 threads. Olha um monstro. E o TDP dele é de 25, nem gasta muita energia. Como eu falei pra vocês, é um processador que gasta, que economiza mais energia, né? E olha a nota dele. 16.198 pontos no CPU Mark. Geralmente, nesse aqui, um Lenovo IdeaPad com N4020, que é um Celeron, tira 2.000 e pouquinhos pontos. 2.800, 2.000 e pouquinhos, assim. Hoje mesmo eu gravei um vídeo mostrando um ASUS, que tirou 1.500 pontos com o Celeron 4020. Imagina, 1.500 pontos. Esse aqui tem 16.000 pontos. É muita coisa. É um monstro. Esse processador é muito top mesmo. Muito top. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem economizar, querem conhecer mais as máquinas, entender mais sobre as máquinas antes de comprar a sua máquina, se inscreve aqui no canal. Todo dia de noite, entre as 7 e 8 horas, tem vídeo novo, tá? Se vocês tiverem dúvida também com relação às máquinas, deixa aqui nos comentários. Fala o programa que você quer usar. Deixa aqui, ó. Eu quero usar tal programa. Ou eu tenho um orçamento de 2 a 3 mil reais, de 2 a 2,200. Deixa aqui a sua pergunta, né? Qual máquina que você deve comprar nesse orçamento? Mas sempre deixa o programa que você vai usar, tá? Qual que é o uso? Pra eu poder saber direcionar a máquina certinha. A placa de vídeo que vem nesse é uma AMD Raiden RX Vega 8, tá? Ela tirou 4.590 pontos no 3D Mark. É uma nota legal, tá? Uma notinha legal. Aquelas plaquinhas que vem na G4, que vem no Intel, ali tira 2.800 pontos. Eu já achei uma nota legal. A que vem no Celeron já tira bem menos pontos que isso aqui. Fone vai rodar bastante coisa, tá? Bastante coisinhas assim, bem interessantes. A tela é uma tela de 15,6, anti-reflexo. Painel TN, padrão brasileiro. Full HD. 1920x1080, tem uma tela legal pra você usar aí pra coisas básicas, tá? 60 Hz e 250 nits, tá? Se ela fosse IPS, daí seria a máquina mesmo pro pessoal fotógrafo aí, né? Pessoal que mexe com foto. As dimensões é 35,9 cm. A profundidade é 23,6. A espessura 199 e o peso 165. Então é um notebook bem leve pra você carregar pra baixo e pra cima aí. Memória. Ele tem 8 GB DDR4, 3200 MHz, que é uma velocidade bem rápida, tá? É muito boa essa velocidade. Expansível até 12 GB. Então ele vem com uma RAM soldada de 4 GB, então não dá pra tirar. E você tem mais um slot ali de 4 GB que vem nele. Mais esse de um, esse slot de um ali, né? De 4 GB. Você pode colocar mais um pente de 8, ou um módulo de 8 e ficar com 12. Com 12 GB, essa máquina pra trabalhar aqui, se você usa ela pra trabalho, hum... Fica o filézinho, hein? Filézinho mesmo. Armazenamento. Ele vem com SSD de 256, MVME, X3, Gen3, X4. Então é um SSD bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Vai dar uma boa velocidade aí pra abrir os programas. Portas e conexões. Tem uma USB-C 3.2, uma USB 3.2 normal. Uma USB-C, NetQuad. Uma USB 2.0, que não devia existir, devia ser só 3.0. Uma HDMI 1.4B. Um leitor de cartões SD. Um Combo P3, né? Que é áudio e microfone. E não possui RJ45. Então isso aqui pode ser um ponto negativo pra algumas pessoas. Tem muita gente que nem usa mais cabo de rede, né? Só Wi-Fi mesmo. O Wi-Fi dele falando isso, o Wi-Fi dele é o 5.0. E o Bluetooth é o 5.0 também. Como eu disse, não tem RJ45. Se você é um gamer aí, pode ser que faça falta pra você. Bateria. Bateria de duas células, né? 38 watts hora. E o carregador de 65 watts, tá? A Lenovo não fala quanto que dura essa bateria. Teclado. Teclado chiclete, né? De membrana normal. ABNT2. Vem com teclado numérico, tá? E não é retroiluminado. Pode ir tranquilo aqui com um teclado bem gostosinho, tá? Tem uns teclados que são bem ruins, assim. Mas a maioria das pessoas gosta do teclado da Lenovo, tá? Eu nunca vi ninguém que não gostasse. Claro que pode ser que você não goste, né? Então é bom testar. Mas no geral as pessoas gostam do teclado, tá? Quais programas que rodam nessa máquina? Vai rodar o pacote Office. Vai rodar o Chrome. Vai abrir um monte de álbuns do Chrome. Ele desce a lenha. Vai abrir lá álbuns do Chrome. Pode assistir Netflix com o Chrome aberto. Abrir o Photoshop. Abrir o Corel. E vai rodar ali que vai rodar de boa, tá? Só tem um porém aqui com relação à qualidade da tela. Se você é fotógrafo, não espere editar a imagem ali e que tenha uma fidelidade de cores maravilhosa. Que não vai estar, tá? O ideal, se você não tem uma grana pra ter um monitor externo ou se você quer pegar essa máquina aqui ou não tem uma grana pra pegar uma melhor, pega o seu celular. De preferência um bom celular, né? Não sei se você tem um celular que tem uma tela boa. Confere as fotos ali quando você fizer nesse computador no celular, tá? A Samsung é conhecida por dar uma mexida nas coisas do celular, né? Então não é muito indicado com fidelidade de cores, tá? Mas pega de alguém aí um celular bom. Tenta pegar emprestado, às vezes. Quando é um trabalho importante, você dá um jeitinho, né? Ele vai rodar o Corel, o pacote Office ali, né? Os programas de edição vai rodar também. Faz falta ali uma placa de vídeo, tá? Na hora de exportar ali, você vai sofrer um pouco na hora de exportar seus vídeos. Vai demorar mais. Então se você faz teu videozinho lá, manda pra exportar, vai tomar um café, vai tomar um banho, vai dar uma volta. Deixa lá. Tem que ter um pouco de paciência, né? Que é uma limitação que tem essa máquina mesmo. Ficou faltando ali uma plaquinha de vídeo boa, né? Não que essa seja horrível, mas é uma plaquinha mais humilde, mais simples. É uma plaquinha integrada, tá? Não espere grandes coisas dessa placa. Quais games que rodam nessa máquina, tá? Lembrando que se você quer adquirir essa máquina, tem link aqui na descrição, tá, pessoal? Caso você queira adquirir. E se você adquirir pelo meu link, você ajuda o canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Vai rodar Minecraft, vai rodar o LoL, vai rodar o Brawlhalla, Dota 2, CS, vai rodar o Free Fire. Esses joguinhos intermediários, assim, mais simples, vão rodar aqui nessa máquina, tá? Você vai conseguir rodar. Jogos pesados que precisa de uma placa de vídeo, daí você não vai conseguir, né? Por exemplo, que nem um AutoCAD. Já vai ter uma dificuldade maior pra usar o AutoCAD 2022, por exemplo. Ou jogos mais pesadões, assim. Você não vai conseguir, tá? Até o The Sims 4, você vai rodar essa máquina aqui, tá? Tem muita preocupação. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, se rodam ou não, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.